Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. A sua empresa já está preparada para o E-Social de SST? Você já está por dentro das novas normas regulamentadoras de segurança do trabalho? Tire as suas dúvidas na GST Ocupacional, a melhor escolha para a sua empresa. Olá para você, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Se a gente parar para pensar, o ano está terminando já, né? Boa parte desse ano já passou. Estamos entrando na reta final. E de acordo com o site Climatempo, nesta segunda-feira, podemos ter possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima fica na casa dos 14 e a máxima em 22 graus. A gente começa falando aí sobre uma notícia triste. Um homem de 30 anos morreu e outro ficou ferido na noite desta sexta-feira após um acidente na MG 455 em Bitúra de Minas. Segundo o boletim de ocorrências, após o acidente, o veículo pegou fogo. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, no local havia uma equipe do SAMU que prestava atendimento a uma outra vítima do acidente, as quais informaram os policiais que já uma outra vítima de 30 anos já estava em óbito e teria sido encontrado aí do lado de fora do carro que já estava incendiado. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do carro, saiu da pista e capotado. Os dois ocupantes teriam sido lançados para fora do veículo que pegou fogo em seguida. O carro foi removido para um quincho credenciado. As chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros com um caminhão-pipa da Prefeitura de Bitúra de Minas. Fica aí os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares da vítima desse acidente que aconteceu aí nesse final de semana. O proprietário de um Celta anunciou a venda do seu veículo em sua página no Facebook. Presta atenção aí gente, está muito complicado você anunciar a venda de produtos em rede social. Tem muito oportunista aí para tirar proveito da situação. A vítima, um homem de 36 anos, viu aí o anúncio similar ao que o proprietário tinha publicado, mas sendo confeccionado por um esteronatário e o mesmo veículo estava no valor menor. A vítima então fez a negociação com o golpista através de telefone, que passou o nome do proprietário do veículo, marcando aí para verificar o carro. Quase que simultaneamente o golpista fez contato com o proprietário do carro, dizendo que iria uma pessoa ver o carro por ele. A vítima então foi, viu o veículo e fez uma transferência via Pix para o golpista. Quando foi pegar a chave com o proprietário do veículo, percebeu que havia caído em um golpe. Semana passada, se não me falha a memória, já teve um golpe parecido com esse aí. Então é muito cuidado ao anunciar um produto em rede social. Certifique que você está negociando realmente com o proprietário do carro para você não ser vítima de golpe e perder aí dinheiro, porque é uma situação muito complicada e vai acontecendo com frequência esse tipo de golpe aqui na nossa região. A Polícia Rodoviária Federal aprendeu na tarde desse domingo aproximadamente 15 quilos de maconha e 2 quilos de cloridrato de cocaína durante uma fiscalização de combate ao crime no município de Pouso Alegre. As apreensões ocorreram durante a abordagem de um ônibus que saiu de São Paulo com destino a uma cidade da Bahia. Ao vistoriarem as bagagens dos passageiros com o auxílio dos cães farejadores, os policiais localizaram os tabletes de maconha e também as outras drogas dentro de uma bolsa verde escondida atrás de uma poltrona. Em entrevista com todos os passageiros e com o motorista, não foi possível encontrar o portador da bolsa, porém com o auxílio da empresa de transportes que liberou as imagens do embarque dos passageiros, foi possível identificar com clareza o homem que embarcou com a bolsa verde. O responsável pela bagagem foi detido e não passou nenhuma informação sobre a origem e destino das drogas. Olha, recado importante para você que nos acompanha, principalmente se é produtor rural, nos dias 4 e 5 de outubro, Andradas terá três pontos de coleta de embalagens de agrotóxicos. O produtor deve apresentar CPF ou nota fiscal do produto para o preenchimento do comprovante de entrega. No dia 4, acontece das 8 às 12 horas no bairro Persegueiro, no sítio Plano Trevisan. No dia 5, das 8 às 12, no bairro do Macuco. No sítio Macuco. Nos dias 4 e 5, das 8 às 3 horas da tarde, no antigo posto fiscal, na barreira do NMG 455. Esse domingo foi dia de eleição em todo o Brasil. Nossa equipe acompanhou desde cedo toda a movimentação dos colégios eleitorais de Andradas. A votação se encerrou às 5 horas da tarde. Algumas sessões se estenderam um pouquinho mais devido à questão de fila ou também outros problemas enfrentados. Em Andradas, o resultado da eleição ficou assim. Jair Bolsonaro teve 13.251 votos. Lula, 7.204 votos. Para a governadora aqui em Andradas, Romeu Zema teve 15.693. Alexandre Calil, 2.923. No Senado, o Cleiton Cleitinho teve 7.376. E o Marcelo Aro, 6.228. E o Alexandre Silveira, 4.191 votos aqui em Andradas. Rodrigo Lopes foi eleito deputado estadual com 28.270 votos. Em Andradas, ele obteve 9.312. Rosilda também foi candidata a esse cargo e teve 1.455 votos aqui em Andradas. Em todo o estado, ela recebeu 1.559 votos. Está aí os números da eleição aqui em Andradas. Nossa equipe ontem conversou com o juiz eleitoral, doutor Eduardo Soares de Araújo, que falou um pouco das eleições aqui em Andradas. Os trabalhos transcorreram dentro da normalidade, as coisas estão calmas. A população aqui da nossa região, principalmente aqui na cidade de Andradas, onde eu permaneci o dia todo, é uma população cordeira, educada. Eu tenho a impressão de que as coisas vão continuar a correr dentro da normalidade e que nós vamos cumprir a nossa missão, que é oferecer para a população uma eleição limpa, correta e, acima de tudo, confiável. Sem os mesários, os presidentes de unhas, os presidentes de sessões e mais o pessoal que trabalha na justiça eleitoral, tanto os funcionários mesmo da justiça eleitoral, quanto aquelas pessoas que vêm trabalhar apenas na eleição, chega a ser emocionante verificar a dedicação de todos, todos querendo fazer o melhor possível, todos querendo cumprir a sua missão e todos merecem realmente a nossa gratidão. Logo mais, às 19h, tem o Telejornal da Integração as principais notícias de Andradas e região. E você acompanha aí como foi esse domingo de votação aqui em Andradas, mais resultados, mais entrevistas, para você ficar aí bem informado de como foi a eleição aqui no município de Andradas. Estou ficando por aqui, desejando a você uma ótima segunda-feira, uma ótima tarde-segunda, um bom início de noite, claro, uma ótima semana. Claro, nos encontramos logo mais às 19h, no Telejornal da Integração, tem as principais notícias de Andradas e região. Direto da redação, apoio, Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679, Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. A sua empresa já está preparada para o E-Social de SST? Você já está por dentro das novas normas regulamentadoras de segurança do trabalho? Tire as suas dúvidas na GST Ocupacional, a melhor escolha para a sua empresa.